Olá, amigos legionáticos! Vai ter vídeo sim, essa semana toda de São João, com a mesma camisa, com a triculada, a mesma maquiagem, o mesmo cabelo, a mesma pessoa, Felipe apareceu lá no fundo, na pauta do quarto, e vamos, tá? E o vídeo de hoje é tão esperado assim, será? Olha ele lá! É, sim! Bom, eu postei no Instagram que eu tinha comprado, na verdade, eu juro pra vocês que eu fui comprar isopor, cola, pra fazer meus quadrinhos. Mas, eu tinha uma pessoa, amiguitão, lá dentro da loja, Lili! Cheguei! E eu fui ver a maionese da Scala. Como dizia as meninas do grupo, eu tô ficando maluca, que eu tô ouvindo meu nome em loja de cosméticos. Pois é, eu juro pra vocês que o pote de maionese da Scala me gritou, chamou meu nome. Lili, estou aqui, e eu fui correndo, né? E tá aqui, gente, a maionese da Scala, eu paguei R$6,99 nele, nesse pote imenso de um quilo. Adoro! Olha o produto da Scala, ainda mais que é baratinho. E eu já usei bastante, e ele tem um cheirinho gostoso, tá? Bom, gente, tem a mesma composição das outras maioneses aí do mercado, que é a proteína do ovo, óleo de rícino e argã. Quer dizer, essa aqui tem óleo de rícino e argã. A da Scala Online, se eu não me engano, contém, acho que azeite de oliva, né? Ela não tem óleo de rícino e nenhum argã. A proteína do ovo é inovação, Scala, maionese capilar nutritiva, dá força, hidratação, desembaraço, pra todos os tipos de cabelo. É pra todos os tipos de cabelo, com química ou sem química. Enrolado, cacheado, black, liso, escorrido, vermelho, cor de abóbora, rosa, pra todos os tipos, com enê, sem enê, todos, tá? Eu acho que agora vocês entenderam, porque tá difícil. Mais uma coisa nos comentários do vídeo, maquia e fala, que eu esqueci de perguntar. Quem tem enê pode usar? Quem é gestante pode usar? Eu sou cacheado, eu posso usar, eu sou lisa, eu posso usar, eu esqueci de falar isso, mas vamos lá. Bom, gente, o que a Scala promete? Capilar possui uma forma com ingredientes ricos em nutrientes, que dão força, hidratam, desembaraçam, todos os tipos de cabelo. Prepara-se para os elogios recomendados, que use e abuse, tá? A proteína do ovo, rico em vitamina A. O óleo de rícino fortalece o cilíaco no combate à queda, por quebra dos fios, tá bom? E o óleo de rícino também ajuda no crescimento dos cabelos, eu esqueci de colocar aqui. Óleo de argã, rico em ácidos graxos, eita, que o graxos não sai. E vitamina E, ultra-reparação, é brilho. O modo de usar, vocês já sabem, né? Lava o cabelo com shampoo, passa a bagagem de 15 a 20 a 30 minutos, depende como você gosta de fazer sua hidratação. Então, enxago e condiciona, para quem gosta de condicionar e para quem não gosta. Bom, como é que eu uso? Dessa mesma forma, eu lavo meu cabelo com shampoo, passo a bagaça do creme, deixo agir 30 a 40 minutos, enxago e condiciono e finalizo como sempre. Escova e escova alisadora, porque raramente eu uso a prancha. Agora não, né? Porque a merda da escova alisadora também resolveu pifar! Ela acende e apaga. Tá todo mundo me sacaneando. É celular, é câmera, é cartão de memória, é escova alisadora, todo mundo vai me sacanear. Ah, tá nesse nível, deixa pra lá. Se eu gostei dessa bagaça, gostei da bagaça. Eu gostei da bagaça, gostei! Ela, esqueci o sulfato. Parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral. É liberado, a bagaça é liberada, tá? A maionese é liberada, pode usar, sem medo, porque não tem esses negócios que vocês não usam. Petrolato, silicone, sulfato, mineral, ângulos, etc. Meu cabelo é vagabundo, ele aceita tudo. Às vezes. Que tem um produtinho aqui que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, ele não aceitou. Maionese, super recomendo, maravilhosa, gostosa, deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. Ela não é consistente. Pra vocês verem, se eu virar o pote, ela vai fazer procket. E ela é amarelinha. Ela parece, ela tem uma consistência de manteiga. Sabe aqueles cremes amanteigados? É essa aparência que ela tem e deixa o cabelo super hidratado, super cheiroso, tá? Então, a dica da Lili dessa semana é a maionese da Scala, que eu tava doida pra testar. Achei, comprei e trouxe pra vocês, tá bom? Então, demorei um pouco aí de soltar a resenha, porque tá a dose com essa reforma aqui. Eu tava limpando as coisas, me atrapalhou um pouquinho pra poder tá soltando os vídeos pra vocês. Mas tá aqui a maionese da Scala, super aprovada, eu amei. Virou minha queridinha aí, tá bom? Porque R$ 6,99, gente. E da outra marca é R$ 17,19 conto. E aqui tem um quilo de creme. É um quilo de maionese, gente. Um quilo de maionese. Vou passar o seu pão daqui a pouco. Tá? É um quilo de maionese. Abusem bastante. Aí dá a Scala pra vocês. E é isso aí. Se você gostou de mais um vídeo, dá seu like aí pra eu saber que você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra que o YouTube lhe avise. Quando ele quer, ativa de boa maré. Aqui tem vídeo da Lili segunda, quarta e sexta. Às vezes, esses dias aí fica meio baleado, mas sai vídeo, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.